A entrega dos certificados do curso de formação continuada para adolescentes e jovens aconteceu no Céu das Artes através de uma parceria com o CIEE e a Agência do Trabalhadora. A Arisson Sasso, do CIEE, destacou que a preparação dos adolescentes e jovens para a busca do primeiro emprego é gratuita. Os cursos empregados aqui são todos voltados para a área inicial do jovem, para que ele tenha uma bagagem inicial, para que quando encaminhado para o mercado de trabalho, seja pelo Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, seja pela Agência do Trabalhador, esse jovem possa ter aí uma, vamos dizer assim, um diferencial a apresentar para o empresário na hora da entrevista. E tem que estar capacitado para ser diferente do mercado. Exatamente, Beto. A capacitação ou a formação continuada, ela deve ser, deve estar presente sempre na vida do profissional. Seja o profissional júnior esse que está ingressando, né, e seja o profissional, vamos dizer assim, já formado, que está no mercado de trabalho, a gente acredita que a capacitação, a formação continuada, cursos de especialização, cursos de qualificação, se fazem necessários para o sucesso da carreira profissional. Os cursos são oferecidos através da parceria com a Agência do Trabalhador e Céu das Artes, além da Prefeitura Municipal. Fabrício Prejimelo, diretor da agência, destacou que os jovens que participam da capacitação se sobressaem no mercado de trabalho. Toda pessoa que busca qualificação vai conseguir estar sempre atento às melhores vagas no mercado de trabalho. Em si, para qualquer vaga hoje, está sendo cobrada a qualificação. Então, as pessoas que procurem o Céu das Artes, logo nós vamos ter mais novidades, com mais cursos, cursos voltados à área de libras, marketing pessoal. Então, são cursos voltados mesmo para novas vagas, novas áreas que vão estar no foco no mercado de trabalho. Estes jovens, adolescentes, estão preparados para buscar o primeiro emprego no mercado de trabalho. Este projeto, com a formação continuada em diversas áreas, entrega para Pato Branco e região, jovens melhor capacitados. Maria Eduarda, estudante, participou do curso de formação em administração. Para ela, o treinamento a aproximou mais na realização de seus sonhos. Foi muito importante, porque a gente aprende muita coisa, como se comportar na área do mercado de trabalho. Tem que ter postura, vestimento, comportamento. Se não tiver essas coisas, você não ganha o mercado de trabalho. Por causa disso, você tem que ter muito, tem que se comunicar com as pessoas, não pode falar muitas coisas erradas. Tem que ter suas regras, cada empresa tem uma regra, tem um uniforme, muita coisa.